Ué, rapaziada, bem-vindos ao Pato Kinar, estamos aqui com mais um vídeo no canal, e dessa vez estamos aqui com um vídeo onde nós vamos jogar na minha conta Smurf, que a conta Smurf basicamente é, cara, depois da meia-noite o Jabuti vira o Jamal, o Jamal mais vilonesco de todo o planeta Terra, que joga no 4x3, será? Ah, boa, rapaziada, é muito engraçado jogar na Smurf, ainda mais depois de meia-noite, porque, cara, a quantidade de pessoa que tem a bota maior fé, mano, o Counter-Strike tá tão entupido e tão sujo de cheater, que qualquer pessoa que joga um pouquinho melhor, os caras já falam, meu Deus, é tudo cheater, tá ligado? E aí, tipo, mano, quando eu tô na minha main, isso não acontece, o cara toma bala e, tipo, mano, o cara simplesmente aceita, e é isso, porque, tipo, não tem trave, eu não tô usando hack impossível isso acontecer, tá ligado? Na minha main ainda, porra, velho, tá louco, tá ligado? Tipo, mano, aí óbvio que ninguém vai desconfiar nunca de nada, porque não tem nada. Agora, na minha Smurf, meus amigos do céu, ainda mais porque minhas Smurfs são descaracterizadas e, tipo, mano, outra coisa, eu nunca vou adicionar nenhum, 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 cara, tipo, nenhum, ninguém, nunca vou adicionar ninguém nas minhas Smurfs. Minhas Smurfs eu só uso pra jogar com os meus amigos que eu já jogo, beleza? Mas, velho, é muito engraçada a experiência de jogar nela, porque muitas vezes a gente é acusado de cheater e os caras choram num nível, assim, que, tipo, mano, tem uns que se arceba de chorar. E a gente vai começar a registrar as aventuras do Super Jamal pra vocês. Talvez a gente troque esse nick, mas esse foi um dos nick mais legal que eu vou ter nessa conta aí. Você já sabe onde trocar skinzinha de CS? Roda a vinheta, então. Bora lá. Pirateswap, rapaziada, que é um site super completo, super fácil de utilizar, vocês podem estar trocando a skin de CS de vocês, vocês podem estar vendendo a skin de CS de vocês e, inclusive, também comprando skin de CS lá. Tudo é possível lá no Pirateswap, mano, é um marketing completo de skins de CS2. Podem utilizar, tem também o meu cupom jabuti, rapaziada, que se vocês utilizarem, vocês vão estar ganhando 35% de bônus pra depositar lá no Pirateswap e tá comprando a skin de vocês, rapaziada. Muito bacana, lá é um site muito legal e muito confiável de usar. Então, rapaziada, tá aí a dica pra vocês, usem o Pirateswap que é sensacional. Tchau, tchau. Tá, rapaziada, qual que é a fita, hein? Onde vamos jogar? Tá bom. Tá bom. Tá, eu vou só olhar a bunda se você já quer passar rosquinha, mano. Bem, tipo, se o teu meio cair, eu e o Exodia cair, tipo, pode passar rosquinha, mas se a gente não cair, rosquinha é nossa, tá ligado? Tá. Tá, tô indo me ajudar, tô indo me ajudar. Tô indo me ajudar. Meu jubileu faz um minuto. Boa! Mano, é o segundo pistol nesse meio igualzinho que a gente arregaça os caras. Mais um Exodia, c4 aqui, c4 aqui. Tem um aqui, mano, tem um atrasado. Atrasado, porta dupla. Atrasado, porta dupla. O quê? Os caras não deixam um, um pra trás. Um pra trás, a gente mata todos. Nossa, é a família cheater. Família Chico Gril. Eu tinha que pedir um patrocínio pra esses caras de abutinho. Nossa, ia ser mó legal. Família do Copelo. Que bom. Tem aqui, pode ter varanda. Varanda eu, varanda eu. Tá, tem aqui, tem aqui. Voltou, voltou, voltou. Não, tem um, tem um, tem um. Tem dois lá. Um voltando aí, agora. Job, deve ser o C4. Ah, não, não acredito. Tem dois lá, tem dois lá. É, 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 sabe? Tô passando fogo aí. Como é que esse cara olhou, velho? Varanda. Embaixo, embaixo, rasão, pô, pô, pô. Peguei. Tem mais um meio. Matei meio, matei meio. Cuidado, tem varanda. Renega, a arma voa pra gente, pô. Na direita, Renega, na direita. Tem a cara. Pegou, pegou. Tem na presa agora. Ah, ele deu a cara ainda. Ele foi embora, né? Na esquerda, guardou. Eu vou guardar, velho. Que eu vou pegar esse vagabundo, eu vou. Que morre, será? Eu acho que morre. Peraí. Pessoa de colete. Nooo, velho. Como que tá o meio? Como que tá o meio? Nossa, o cara foi horrível agora contra eu. Tem meio aqui, velho. Tô cego, duas. Ultra dominou B. Vai ser A ou meio? Dois e meio, dois e meio ali. Mais um tchau. Boa exódia. Boa exódia. Vilão, vilonesco. Mão dada, ele não mata ninguém. É horrível, o cara é horrível. O cara é horrível. Mandou muito, sabe? Acabou com o ruim. Eu vi a foto dele, mano, e eu falei, mano, esse cara é um panetonesco, mano. E aí, varanda. Ai, meu Deus. Esquecemos da varanda, viagem. O jaburi foi lá todos os rounds. Mano, aqui smokaram. Ah, mas não esqueceu da varanda. Ah, o C4 é do Ultra. Ah, o C4 é do Ultra. Tá, então peraí. Eu acho que vai ter mais um aí, jaburi. Tá tudo bem, tá deslocado. Tem um no meio e um na... Mano, recua e fica lá a pedra pro Ultra. Peguei um. Marca, continua matando a esquerda, o Ultra. Tá dentro da A. Dentro da A, 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 dentro da Ultra. Mas ele, o C4 tá... Calma. Dá pé, dá pé aí. Ai, super jamal. É um super jamal, vilonesco. Mira, mira pra mim. Ah, eu quis ir. Ai, galera. Merda, cara. Ele smoca e mata vocês, velho. Que filha da merda. Eu pra três. Três rampas. Rampas escuro. Então, dentro do bomb default. Dentro do bomb default. Um default ou rampa. Pode ter ido pro escuro. Bomb. Ai, na esquerda. Ele deu uma volta em volta do bagulho, mano. Passou aqui. Passou aqui, Ultra. Mais um, mais um, Ultra. Passou meio. Passou meio. Passou meio. Passou meio. Ai, mano. Tá ruxando o CT aí, Sapa. E um rosquinha. Um rosquinha, pode ser. Mano, um passou agora. Ali no escuro. Um escuro e um coiso. Ah, não tinha ninguém ligado. O que eu faço? A volta dele por aí mesmo. Nossa, bem gore assim, né? Tipo... Faz o M de marchar. Nossa, vamos fazer oito. Não, Datena, não! Não, Datena, não! Parecia uma cena de anime, velho. Muito bom. Eu adorei. Nota 10. Nota 10. Tô mirando em cima. Tô mirando em cima. Bora na D, bora na D, bora na D, bora na D. C4B, 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 C4B comigo. Tô mirando em cima. C4... C4B comigo. Em meio. Quer comer aí, Bubu? Tem uma bang. Nossa, eu banguei já. Já eu banguei. Ah, tá. Boa, 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 boa. A bangue foi boa. Não, Datena, não. Meio, meio, meio. Ah, eu abri recarregando. Sou muito ruim. Vai, Ultra. Vai no walk, vai no walk, Ultra. Não, não, não. Ultra, Ultra. Vai no walk. Vai no walk, Ultra. Não, bomba é nossa. Bomba tudo no nosso. Tá aí, Sapini. Ô, Sapini fez a boa. Datena, não. Eu tenho família. Eles têm família também, Jamal. Nossa, eles têm família. Que que o Jamal aí? Jamal, o Rei do Uau. Jamal, o Rei do Uau. Manda comentar no perfil. Nossa, vou mandar. Foi bom HS meio, mano. Eu vou comer esse meio aqui. Bomba e sol, velho. Bomba e sol. Eu morri pro boné de novo. Eu cheguei no CT. Opa, opa. Foi Jamal. Ah, C4 tá lá. Nossa, C4 tá lá, velho. Mas não pode matar. Onde que o boné te matou, Bingley Cheat? É, fala as fitas. No rosquinha. Calma aí, Zodian. Vamos dar a mão e vamos. Calma, espera aí. Eu não vou morrer pro boné, mano. Então bora. Eu tô contigo, tô contigo, tô contigo. Jamal vilonesco matou. Rujou, rujou, rujou. Matou varanda aí, varanda, varanda aqui. Matou varanda, boa. Ai, meu. Não, varanda não é mal. Varanda matou todo mundo. Não, super cuidado. Não. Abrimos o ar, mas não demos clean no bomb. Como assim? Mano, tem meio, meio, meio. Boa, matou. Tem fundo, tem fundo. Escondido, montado. Ah, tem um in to 3. Vai, não dá. Não dá. Ah, ixi, que lento. Será que eu matei ele? Matou o Dedefuzi. Calma. É só atirar no mesmo lugar. Boa, matou. Não, mas é chique lento. Não, não era ele. Meio, 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 meio. Não, aí, ó. Boa. Boa. Mostrou pra eles. Mostrou pra eles. O outro fica fundo aí. Ele gosta, ele gosta do fundo. Calma aí, tá vindo o meio, tá vindo o meio. Passou, passou, passou do meio aqui. Já pegou. Eu vou, eu vou quebrar. Ó, tem templo, tem templo. Mais um aqui, mais um aqui. Boa. Nossa, meio pra caralho, meio pra caralho. Até fui embora. Entrou na smoke, entrou na smoke. Entrou na smoke, entrou na smoke. Um e tem dois na porta. Pra trás das caixas. Não vai vir costa, não vai vir costa. Tem dois... Tô indo... Ah, é um bombe já. Merda, eu acho que eles me escutaram. Tô louco, essa caixa de metal, já? Eles tão querendo pegar o Jamal. Eles não gostam do Jamal. Eles não sabem que o Jamal é o Japuti. Peraí, eu vou fingir que eu tô dando a volta. Tipo, com uns 15 segundos, eu apareço. Tava crente que tava ali. Vai ruxar a outra. Olha aí, olha aí. Nossa, que susto, sapo. Perdão, mano. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui? Merda. Close range não presta. Boa, sapo. Ó, 3x2. E um deles nem conta, que é o Bonnie, mano. O Bonnie fica fundo. Meio. Eu iria A e ele fica fundo, o Bonnie. Boa. Morreu. Já tem um tempo. Pegado pro fundo. Tempo, tempo, tempo. Tem tempo. Já tá aí, já tá aí. O que você tá... Você tá útil. Jogar safe, rapaz. Sem dar cara. Boa visão, visão, visão. Desgordou, eu acho. O cara vai jogar pro 12, eu não acredito. Mano, engraçado que a descrição do meu perfil é se abriu o perfil ficou titi. O meu é... Entrei no perfil pra chorar, né? Alguém vai lá e ver o meu ali atual agora. Relaxa, Renegro. Ninguém entrou no teu perfil. Medalha pra covarde é bala. É verdade, tem que pôr. Medalha pra covarde é bala. Tá lá, já. Já tá. Da hora, caralho. Mano, rushou o varana aqui. Rushou o varana, tem mais um. O quê? A B é nossa? B é nossa, cara. Pode ser. B é nossa. Eu vou... Ai, tem que eu citei lá. Escuro, escuro, escuro. Escuro um. Mano, escuro um e um TR. Vindo do TR. Rampa, rampa, último. Rampa. Ai, tava... Já tá pra esquerdinha, já, total. Medalha pra covarde é bala. Bro. Mano, que jogo bom na Smurf, velho. Muito bom, velho. Gostei. Mano, que jogo bom na Smurf, velho. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto